A mudança no comando da equipe aconteceu. Como alguns esperavam, Leandro Senna deixou o cargo de técnico do Galo para dar vaga ao experiente treinador Givanildo Oliveira. O professor que veio agora assumir, a gente procura fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para dar sequência de resultados, de vitórias para a equipe do 13, que é isso que a gente está prezando agora. Mas é a atitude da equipe alvinegra que precisa passar por mudanças. Para isso, classificar o time para a terceira fase da Copa do Brasil seria o ideal. Desbancar o todo-poderoso Vasco da Gama em São Januário é o objetivo dos 13 anos que não pensam em outra coisa. A gente tem condição de sair com um grande resultado de lá. Pela partida que a gente fez aqui diante da equipe dele na quarta-feira passada, a gente fez um bom jogo e infelizmente não conseguimos o resultado. A gente mantendo a mesma postura que a gente teve lá, com certeza a gente vai sair com o resultado. E o nosso intuito é sair de lá classificado. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A gente vai em busca da nossa classificação. A gente mostrou no jogo de quarta-feira passada que a gente tem penas condições de chegar lá e fazer um bom jogo e sair com a vitória. A gente acredita que vai chegar lá, vai ter um jogo bastante difícil, mas sempre com pensamento de classificação. Só que para conseguir tamanha façanha é preciso tomar certos cuidados. A gente tem que ter atenção na marcação, tem que ser uma marcação mais forte, uma marcação redobrada. E quando tiver a bola jogar, jogar da mesma maneira que a gente jogou aqui. E as oportunidades de aparecer, temos que fazer o gol, porque a gente criou as oportunidades aqui. Infelizmente fizemos só um gol, e a gente precisa de gol nesses jogos. E as oportunidades que aparecer, a gente tem que fazer, porque a gente sabe jogar contra um time grande. As oportunidades que eles têm, eles matam. E foi isso, em duas bolas, eles liquidaram a partida. Mas a gente sabe que o professor vem pedindo atenção redobrada, para que a gente possa fazer um grande jogo e surpreender a equipe do Vasco. Treze viajando aí com um novo técnico, deve acompanhar essa partida, mas quais são as orientações que vocês vão levando para o Rio de Janeiro? A gente tem que tentar fazer o que a gente fez no jogo aqui no primeiro tempo. Muita atenção, muita força de vontade, determinação, para chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir essa vitória. E um ponto em especial foi discutido e trabalhado pelo treinador interino do 13, Fábio Menezes. A bola parada Cruz Maltina, cruel na partida realizada na semana passada em Campina Grande, terá que ter uma atenção redobrada por parte do sistema defensivo paraibano. Sim, tem que ter bastante cuidado, porque a gente vem sofrendo os gols de bola parada, mas isso é, às vezes, no momento do jogo, uma desatençãozinha, mas a gente sabe que esse jogo agora tem que ter 100% de atenção para chegar lá e fazer um grande jogo. Passado o desafio diante do Vasco da Gama, o Galo continua a jornada de viagens, deixando o Rio de Janeiro e pegando o voo para o Mato Grosso, onde terá outro compromisso de suma importância, só que é diante do Cuiabá pela Série C do Brasileiro. Ao amanhecer, na quinta-feira, seguimos para Cuiabá, onde vai seguir toda a programação, com treinamentos, com tudo que tem que ser feito, para no domingo enfrentar o Cuiabá, já pelo campeonato da Série C, e na segunda-feira retornaremos à nossa casa.